Azul Conecta 5423, ideal de descida. Azul Conecta 5423, S para 2700P, autorizado RNP Zulu, da Uno Uno. S para 2700P, RNP Zulu, da Uno Uno, Azul Conecta 5423. Bom, Tony, só para informar o Tango Eco Delta, você está fazendo desliz e após direto o UGVUV. Ciente o UGVUV ou o Papa Alpha 004, fica mais confortável para o senhor, o Papa Romeo Tango Eco Delta. Será UGVUV, muito grato, para o Papa Delta. Ciente. Boa tarde, eu Azul 4893, sente informação, Romeu, passo 320, para o 250. 90. Boa tarde, Azul 4893, acione a identificação, desce até 6000P, NH090, direto Bucheve. M11090, direto Bucheve, Azul 4893. 6610, groundway 249, vacate by taxi Eco, particularly ground 129, after vacate. OUGVUV, 10, best co-ordinations. Resetinfeld, level 380. . 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 3, 2, 3, 1, no Curitiba 3, 2, 3, 1, no Chamil, Centro, Curitiba, 1, 2, 5, decimaui 6, 3, 1, no Curitiba 5, 1, 2, 6, decimaui 10, tem a instrução, guarde Carta-mail, 1, 2, 3, 2, 3, 0 Tem nível de voo 3, 7, 0 3, 2, 3, 1, no Curitiba Boa tarde, 103395, para puxa, acionamento, está na 10 103395, autorizado, chame táxi Para para o táxi, 103395 103395, autorizado, chame táxi 610, continue our taxi straight ahead via Taxway Bravo And Papa 1, position 28α Continue taxi via Bravo, Papa 1, position 28α Our wingspan is larger than the minimum, sorry, the maximum for 8.2, is that okay? We are going to fly at Taxway Bravo and Papa 2 Because of the wind, wind lag, so position 28α, okay? Okay, taxi via Bravo, Papa 2, position 28α, ascot 6610 We are going to fly here, fly at 질문 28α. Os para o zero estão correto a critério. Pouso permanente 1.7, 1.3. Aparecida. Alegre, o azul, 847, presenciais. 847, taxi via Mike 3, Brava e Juliette, até o ponto de espera da Uno Uno, reporte pronto com a torre em 118 Uno, ajuste 1010, bom voo. Mobilizado, do NDC, do voo da Uno Uno. Conecta 5423, Torre Porto Alegre, Uno Uno 8, decimal Uno zero, buenas. Torre Porto Alegre, Uno Uno 8, decimal Uno zero, do Conecta 5423, trato, buenas. Correio, boa tarde, Azul Conecta 5423, RNP Zulu da Uno Uno. Conecta 5423, o pouso autorizado, o vento, Uno Uno zero, grau 089. Vem livre, pouso na Uno Uno, Azul Conecta 5423. Para frente. Vem, VNC, Zulu da Uno, passo 893. Brato, papai Romeu, Tango Eco Delta, desce para 4.000, Pé, 090, autorizado RNP Zulu. 4.000, 1, 090, autorizado RNP Zulu da Uno Uno, não tem mais problema. Lâmbara, Serra Oscar. Passagem do DELTA GOLF, centro Curitiba, nível de voo no 0, 0, correto e a critério. O pouso permanece 1, 726. 4.000, 1, 726. 2.000, 2.900, nível de voo no 0, 1026.